Vamos resolver essa fita, irmão. Esse cara aqui não, velho. Não, não, pode sair daqui, mano. Pode sair daqui. Não, pode sair, velho. Ei, eu não. Espera aí, velho. Vamos conversar. Vamos, vamos, vamos. E aí, deu certo? Como é que você tá, Bibi? Bem? Bora, vamos pra casa, ué. Tudo certo lá pra tirar ele? De boa. Galera, a parada é o seguinte. A gente veio buscar o Gabriel mais cedo na escola. Por causa dos problemas que estavam acontecendo, hein? Pode abrir. Entra aí. Deixa eu abrir a porta pra você também. Por causa do braço. Como é que tá teu braço? Tá doendo um pouco, né? Tá doendo um pouco, né? Você exige e insiste em ficar saindo de casa, mas... Cuidado do braço, velho. Vai, fechou. Já explico pra vocês o que que vai acontecer, tá ligado? Na verdade, eu nem sei. Nem sei muito uma boa ideia isso que eu vou fazer. Vambora. Bora, filho. Bora, bora, bora. Quer ajuda pra sair? Dá a mão aqui. Vem aqui. Foi. Bora, Bibi. Como é que foi a aula? Legal. Legal? Mas ninguém tá mexendo com você na escola, porque eu fiquei sabendo que tinha gente mexendo com você na escola. Não tem mais. Tá de boa? Um abraço aqui. Relaxa, tá? Vai ficar tudo bem. Bora, marcha. Morando. Opa. Olha aí. Oi? Olha só, minha querida. Meu Deus do céu. Você tá na hora da escola? Não, eu fui buscar ele mais cedo. Vamos entrando, vamos entrando. Como foi que você foi buscar ele mais cedo? Ah, pra resolver... Meu Deus, esses dois é incrível. É o amor entre esses dois, né? Nunca vi, mano. Nunca vi. Ô, Nandé. Não, fui buscar ele mais... A gente foi buscar ele mais cedo, mas vamos resolver um negócio aí. Vamos fazer um... Na verdade, ó... Eu já voltei. Já voltei. Só vou resolver um bagulho aí, eu já voltei. Relaxa, parça. O moleque tá em casa, tá em casa. Tá de boa? Não, eu já voltei, rapazes. Eu sei lá. Vamos lá. O Nando já tá desconfiando já, tá ligado? Preciso fazer isso, galera. Preciso resolver isso aqui, tá ligado? Vocês já vão entender. E aí, Fim, tá chegando? Tô quase chegando já. Tá quase chegando? Onde é que cê tá? Onde é que cê tá? Tô aqui, perto já da rua dele. Aqui pra trás aqui, na quinta. Na esquina? É, na quinta. Tô vindo aqui na quinta aqui. Então demorou. Agiliza que o moleque não merece passar por isso. Demorou? Tá, fechou. A gente vai resolver essa fita hoje, demorou? Então fechou. Agiliza, Fim. Agiliza. Agiliza que eu não tenho teu tempo, Fim. Bora. Relaxa, relaxa. Tá tranquilo, relaxa. Então demorou. Fechou, valeu. Galera, a parada é a seguinte. O Gordão tá vindo aí, tá? O Gordão tá vindo aí e a gente vai precisar resolver essa fita. Pra quem não sabe o que aconteceu, o Gordão sequestrou o Bibi. Tá ligado? O Bibi é o irmão mais novo do tubarão, tá ligado? E todo esse problema começou porque o Gordão esteve envolvido com fumaça, tá ligado, mano? Sequestrou o Bibi. Olha, eu não quero nem lembrar disso, tá ligado? Por causa disso que ele foi preso. Agora vocês estão entendendo, tá ligado? Por que ele tinha sido preso? Por causa desse sequestro. O moleque vive com medo na rua, tá ligado? Por isso a gente precisa resolver isso hoje. E hoje esse cara vai vir aqui. A hora que ele chegar, eu não quero nem ver, mano. Nem ver. Mas se a gente não resolver isso hoje, as coisas não vão andar pra frente, tá ligado? E eu preciso do B conjunto. Eu preciso de todo mundo unido. Tubarão, Nando, Júlio, Felipe, eu. Todo mundo, tá ligado? Se a gente não matar isso aqui agora, nosso time não vai estar unido. É isso. Aí, Luísa. Esses dois, ó. Vou, Tico. Tá ligado? Essa guria é você, né? Essa guria é a figura, mano. E ele também nem bobo não tá porque saiu mais cedo da escola. Não, galera, porque é o seguinte, a gente foi buscar o Bibi mais cedo na escola. E é difícil. E hoje é entrega de boletim. Ô, Bibi, você não trouxe o seu boletim? Ah, você tá ligado? Quem não pega o boletim na escola... Porque é burro. Não, não é porque... Que burro, mano. Não é chamar o moleque de burro também, mano? É porque as notas não foram tão boas. Porque não eram aquelas coisas na escola. Não, eu fui esperto. Aham, esperto, né? Não, papo reto. Eu nunca tirei uma nota... Muito espertinho. Não, eu nunca tirei uma nota mais baixa do que a noite. Aham, devia ser, mesmo. Devia ser. Devia ser o mais esperto da turma, mesmo, né? Já tô ligado, já. Peraí, eu acho que o cara filmou. E aí, Vieto? E aí. Você vai vir? Vem sozinho? Vem sozinho. Tem certeza? Tem. O bagulho é o seguinte, filho. O moleque tá aí dentro. Fazer aquilo que a gente conversou. Você vai pedir desculpa pra um moleque. Por tudo que você fez, tá ligado? Por tudo. Pro Nando. Morou, filho? Esse é o papo. Se você quer começar as coisas certas, tem que começar por aqui, viado. Tô te dando papo, irmão. Tá fechando. Marcha. Pai, não, pai, 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 não. Foi, Mory? Nando? Vencendo. Entrei. Não, esse cara aí não, velho. Ô, Nando, a parada é a seguinte. Vamos resolver essa fita, irmão. Esse cara aqui não, velho. Nando, vamos... Não, não, pode sair daqui, mano. Pode sair daqui. Nando, vamos resolver... Não, pode sair, velho. Ei, ô, Nando, peraí, viado. Pode sair. Vamos conversar, vamos... Não, 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 não quero saber. Pai, calma. Vamos resolver essa fita, irmão. Vamos resolver essa fita. Vamos resolver essa fita, irmão. Vamos conversar primeiro, calma. Esse cara, esse jaguário aí, mano. Ah, vai, mano. Relaxa, fi. Vamos resolver essa parada, velho. Vamos resolver isso aqui. Já tá na hora, já, mano. Chega perto do moleque aqui. Ó. Não chega perto do moleque. Deixa... Calma, deixa o cara resolver, mano. Vamos resolver isso aqui, irmão. Eu trouxe ele aqui justamente pra isso, irmão. Vai pra ela, vai pra ela. Deixa eu ir ali. Bibi, peraí, Bibi. Ele não pode ficar com medo. Mano, ele não... Nando. Não pode ficar aqui, mano. Não tem esse cara perto, não, mano. Nando, o Bibi não pode ficar com medo, Bibi. Ô, Nando. Vem aqui, mano. Vem cá. Não se assusta, tá? Foi esse jaguário aí, né? Calma, tá? Ei, relaxa. Vai ficar tudo bem, tá bom? Olha aqui, ô... Mário. O moleque tá aí. Você sabe muito bem o que você fez pra esse moleque aqui. Pra essa família aqui, na verdade. Tá ligado? Você só tá aqui agora... Você só tá aqui agora, filho, justamente pra fazer o que eu te falei. Pra pedir desculpa, irmão. Se você não tiver a humildade de pedir desculpa pra essa família... O bagulho vai ficar louco. Demorou? Ele quer conversar com vocês, tá ligado? Pois é, mano. Pois é, não vai ser fácil, velho. Não vai ser fácil, porque o que tu fez não se faz, cara. Uma criança, pô. Uma criança, cara. Calma, pai, calma. Não é calma, mano. Não é culpa minha. Não é calma, mano. Não é calma, velho. Não precisa chorar, tá bom? Não é calma, mano. Relaxa, tá, Bibi? Tranquilo, tá? Vai, filho. Desculpa, filho. Não queria fazer isso. Coração. Tu tem certeza que tá se redimindo, cara? Tu tem certeza? Não tem certeza. Não foi culpa minha, mano. Não, culpa tua foi. Não foi, cara. Não foi. Ó, cara. Ó, tô confiando em ti, mano. Ó pro reto, velho. Meu bem é maior nessas crianças, mano. Tô confiando em ti, cara. E tu, mano? Ó. Quando ele tiver filho, ele vai entender. Quando você tiver filho, você vai entender, mano. Que o que você fez, não se faz. Olha a menina aí. Olha o moleque ali. Tá ligado? Ele vai ajudar nós, Nando. Relaxa. Ele vai ajudar nós. Ele vai ajudar mesmo. Eu vou ajudar. Se nós ajudar, você tá ligado, filho? Não, eu vou ajudar. Pode deixar a frente. Eu vou atender aqui. Bora, filho. Vamos lá pra fora, vai. Relaxa, tá? Tá tudo bem. Tá tudo certo, tá bom? Não precisa ficar assim. Ele não vai fazer mais mal pra ninguém, tá bom? Calma, tá, mano. Relaxa, tá, Biba? Tá bem, tá bom? Tá tudo certo, tá? Tá. Não precisa ficar mais assim. Ele mudou. Tá bom? É sério, olha aqui pro mano. Olha bem no olho do mano. Ele mudou. As pessoas merecem uma segunda chance. Tá bom? Tá bom? Não fica assim, tá bom? Um abraço aqui. Não era. Mesura isso aqui. Tchau, tchau.